Será que ele sentiu uma pressão e desmaiou? Ah, eu não quero nem saber o que foi, mas daqui eu não saio, daqui eu não saio. Eu sou obrigada a insistir, é uma temeridade liberá-lo sem um exame mais completo. Se alguma coisa acontecer, eu não vou me responder. Ele é uma dona, vamos respeitar a vontade dele. É a vontade dele e dos filhos também. Ele fica aqui. Pronto. Agora vamos deixar ele em paz, fique em paz. Vamos sair todo mundo, vamos, vamos. Fique em paz. É isso, gente, acho melhor. Obrigado, obrigado. Obrigado. Muito obrigado, hein, minha esposa. Eu só espero que ninguém aqui se arrependa dessa decisão. Eleonora, se o velho tivesse mal mesmo, eu ia ser o primeiro a implorar que você desse um jeito. É só que não é isso, né, Plínio? Então não vejo por que razão mandar o pai pro hospital. Pois eu ainda digo, é pra lá que ele devia ir. Meu amor, você tem certeza que fez o melhor pro teu pai, hein? Não, porque talvez outra pessoa queira se responsabilizar pela situação dele e queira decidir. Alguém aqui se habilita? Eu é que não. Eu acho que esse assunto é transparente. Eleonora seria responsável pelo seu Josivaldo? E se ele, de repente, tiver um outro ataque lá no hospital? Se ele se afligisse, sofreu outro derrame. Nada disso, nada disso. Eu que sou filho aqui, ninguém vai passar por cima do que eu acho. Eu concordo. Vamos respeitar a vontade do pai. É. Nada de hospital. A não ser que minha mãe tenha uma opinião diferente. Eu? Por mim, esse assunto tá encerrado. E isso quer dizer? Quer dizer que o traste fica. Bom, então se tá tudo certo, vida que segue. É isso aí. Vem cá. Vamos? Vamos. Tchau, minha mãe. Até logo, dona Maria do Carro. Tchau. 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 Oh, minha mãe do Carro. Desculpa te receber assim deitado. É que meu estado não permite que eu me levante, mas se você quiser eu fico em pé na hora, hein? De pé ou deitado, doente ou não, morto ou enterrado, pra mim tanto se me dá. O que me importa é que chegou a hora, Josivaldo. A hora de quê? A hora de eu despejar tudo que tá entalado aqui, minha garganta. E você vai ter que me ouvir. Eu quero lhe dizer que é a última vez que o senhor me engana fingindo que teve um piripaque. Oh, do Carro. Cheira sem maldade, eu sei que é fingimento. Tu me conhece bem, sabe que eu odeio hospital, médico, remédio, essas coisas. Pois eu espero que você no próximo ataque continue fingindo. Ah, mas que insistência. E fique bom logo como foi hoje, porque eu não vou me preocupar com você, nem vou lhe cuidar. Eu tava desacordado, eu não sabia que tinham lhe chamado. Eu não tenho a menor intenção de atrapalhar a sua vida, não. Ótimo, pois não vai mais me atrapalhar. Você pode babar, pode se entortar, pode revirar os olhos que eu não tô nem aí. Não ralhe assim comigo, Maria do Calma, eu não fiquei doente por querer. E se mandaram lhe chamar pra mim aqui o dia é porque tu é minha esposa. Se me chamar de esposa novamente, eu lhe parto a cara. E desse por contenda eu não lhe obrigar a me chamar de Dona Maria do Carmo. Meu Deus do céu, tenha piedade de mim, mulher. Eu sou um homem velho, cansado, eu sou um coitado. Eu já fiz de tudo nessa vida, não tenho nada. Tem sim. Tem sua mulher. Cadê ela? Era só uma aventura. Não era não, quando eu cheguei no Rio você já tava bancado com ela lá em São Paulo? Cadê ela? Me abandonou. Me trocou por outro. Ah, é mesmo? Pois se ela lhe trocou é porque você não valia nada. É você que eu amava. Se você repetir isso de novo, eu ia arrancar ali que eu tô me ouvindo. Mulher danada de ruim, sou. Sou ruim sim. Com você eu vou ser ruim sempre. Eu não vou ser ruim, eu vou ser péssima. Mas mesmo assim, você quer se abancar em minha casa e tentar sugar tudo que eu tenho e conseguir sozinha como se fosse um parasita. Porque você, você se escafedeu, você me abandonou, você me trocou por outra e deixou eu e seus filhos morrendo de fome. Me perdoe, Maria Bucá, mas eu sou um vencido na vida. Eu fiquei iludido com aquela história de riqueza na cidade grande. Mais um nordestino que se deixou envolver por isso. Eu errei muito, só fiz besteira na vida. Só besteira. O que você fez ou deixou de fazer, não tô nem aí. Pare com esse choramingo todo. Não vai me comover. Deixa de ser dura, mulher. Eu tô me recuperando de um derrame. Eu já disse pros seus filhos. E vou repetir aqui em sua frente. Eu quero que você morra. Eu vou repetir aqui em sua frente.